Quando a crise hídrica provocou o racionamento de água no Distrito Federal, a diretora deste jardim de infância chegou a pensar que seria necessário acabar com a horta orgânica da unidade. Mas uma boa ideia salvou o projeto. A escola instalou um sistema de reuso de água, aproveitando o excesso que se perde no bebedouro. O sistema gera 10 mil litros por dia, que são utilizados para regar a horta, resultando em economia de dinheiro e em alimentos de qualidade para as crianças. Rosimar Albuquerque disse que o sistema de reuso foi bem sucedido e ajudou a criar nos alunos o senso de responsabilidade com os recursos naturais. Fazer uma consciência da criança de que ela pode, em pequenas ações, economizar, fazer algo diferente. Quando eles vão escovar os dentes, eles sabem que tem que utilizar, como tem que utilizar, na hora do banho eles cobram isso da família, do pai. Para estimular ideias como essa, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou a Política Nacional de Gestão e Manejo Integrado de Águas Urbanas. A proposta incentiva o tratamento e reuso das águas das chuvas e das chamadas águas cinzas, que vêm dos chuveiros, lavatórios, banheiras, tanques e máquinas de lavar roupas. Ficariam obrigados a implantar o sistema de reuso de água, entre outros, empreendimentos industriais, projetos de regularização fundiária, edifícios públicos situados em áreas urbanas, municípios com mais de 100 mil habitantes ou situados em regiões metropolitanas. O projeto também reconhece o reuso como prestação de serviço ambiental e prevê linhas de crédito especiais para empreendimentos que implantarem sistemas de reaproveitamento de água. É importante estar sempre prevendo, inclusive, mecanismos de incentivo para a população geral estar investindo nesses tipos de sistemas, nessas tecnologias. Essas tecnologias podem ter um custo elevado. Nós vamos ter financiamento através de bancos públicos, de órgãos, por exemplo, como a Funasa, que são instituições do próprio governo federal, para poder, então, financiar tanto os municípios que vão implantar o programa, como também as próprias instituições ou entidades que poderão, a partir dessa lei, implantar os programas de coleta, armazenamento e uso da água.